Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e vocês estão no canal Momentos. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um alerta. Vira e mexe, a gente abre jornais ou então escuta ou vê na internet casos de pessoas que usaram os aplicativos de relacionamento e caíram numa cilada, numa furada, num golpe, num roubo, num estupro e até mesmo em um assassinato. As pessoas estão utilizando os aplicativos de relacionamento pra tudo, inclusive os bandidos, inclusive os criminosos, os homicidas, os psicopatas. Ficou tudo mais simples, conseguir vítimas online. Você conversa, você adula, você traz pra perto de você e você pode fazer o que você quiser. Nesse vídeo, eu vou dar cinco dicas de segurança pra você que vai sair com alguém do aplicativo Tinder ou qualquer outro aplicativo, ou até mesmo que você conheceu no Instagram, no Facebook. As pessoas estão se envolvendo, esquecendo da segurança básica. Até aquelas que vão pro bar, conhecem alguém, temos que ter cuidado. As pessoas não têm uma plaquinha dizendo, olha, eu sou psicopata, olha, eu sou homicida, olha, eu sou um ladrão. Então a gente tem que sempre ter o sistema de alerta ligado. E não é só aqui no Brasil, não. Existiram casos até na Nova Zelândia, o país mais seguro do mundo. Até a primeira ministra teve que se desculpar perante a família de um caso que aconteceu em 2018. A menina se chamava Grace Milani. Ela era inglesa, tava naquele gap year que eles terminam a escola e antes de começar uma universidade, dão um rolê pelo mundo. E ela, no último país que ela estava indo visitar, que era Nova Zelândia, no aniversário dela, ela encontrou um cara no Tinder. E teve uma noite super legal, foram em vários bares. E no final da noite ela foi parar lá no quarto dele de hotel. E nesse quarto de hotel, segundo ele, julgamento, disse que os dois queriam ter uma transa mais violenta, com sufocamento e etc. E que sem querer ele matou ela. Aí ele escondeu e tal. Aqui vão as dicas pra vocês não caírem nas garras de pessoas estranhas, pessoas aleatórias, que possam fazer mal pra você. Você sempre tem que ter uma rota de fuga, algo pra você poder escapar, algo pra você ter a segurança que você está com uma pessoa realmente confiável. Mas antes, aproveitando que você já está aqui, você já se inscreveu no canal? Se inscreva aqui no canal pra acompanhar todas as novidades sobre relacionamentos, aplicativos de relacionamento, o golpe do amor, que é o golpe virtual, só do estelionato, de tirar dinheiro das pessoas. Mas também sobre os crimes, que já são um pouco mais pesados. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você conhece ao final. As pessoas que usam os aplicativos de relacionamento e que também precisam se prevenir de que algo pior possa acontecer. Primeira dica. Tá conversando com alguém, vai ter a possibilidade de um encontro, vocês estão no mesmo país, na mesma cidade, ou vão se encontrar. Marcaram um encontro. Primeira coisa que você tem que pensar é e se a pessoa não for a pessoa que eu acho que é? E se a pessoa não for tão boa quanto ela parece ser? Você precisa ir pra um lugar público, aonde você possa ter testemunhas, aonde você possa fugir, aonde você possa gritar por ajuda, onde você possa conhecer melhor, sentir ali a energia da pessoa. A gente tem que sempre estar com o nosso sistema de alerta ligado. A intuição. Porque algumas pessoas, inclusive os psicopatas, eles vão dar algumas dicas pra você. Eles podem ser muito dissimulados, mas você vai ver o jeito que olha, as atitudes, a questão social, como que ele lida com a interação ali, em público. Se ele tem alguns rompantes, de repente ele fica estressado, de repente ele fala alguma coisa que não faz muito sentido. Você tem que pescar ali, naquelas conversas, e nada melhor do que um lugar público que você possa ter a sua rota de fuga, já planejada. Sempre que você vá se encontrar com alguém, você tem que ter esse plano de rota de fuga. Lógico, você está começando a conversar com alguém, você já tenta descobrir se é no Instagram, se ele tem Instagram, já olha lá os amigos que ele tem, vê se você tem algum amigo em comum, stalkeia mesmo, os amigos dele. Se ele falou que ele trabalha em tal empresa, entre no website da empresa, e vê se o nome dele consta lá. Dá um Google com o nome, com a data de nascimento, que você consegue tirar fácil dele, veja o que você acha. Entre no site da Justiça, Just Brasil, joga ali o nome dele, vê se tem alguma coisa que pode atrapalhar o seu relacionamento. Porque imagina, o cara tem ali um processo de violência doméstica, ou algum outro processo, você ainda vai querer sair com ele? Se ele já bateu em alguém, você acha que é um bom relacionamento pra você? Não faz nem sentido você sair da sua casa pra ir conhecer um cara que já tem um processo de violência doméstica, concorda comigo? Stalkeia a família, veja se faz sentido o que ele falou da mãe, se é verdade, irmão, irmão, se tem filhos, se tem ex, procura o máximo de informação pra ver se bate com as descrições das coisas que ele diz pra você. Ah, ele não fala muito, ele não conversa muito. Aí vamos ter mais cuidado ainda, por que ele tá escondendo alguma coisa? O que acontece na vida dele que ele precisa esconder? Será que o nome dele é esse mesmo? Tenta fazer uma busca. Não vai sair no escuro com uma pessoa que você não tem ideia de onde surgiu, e o que faz, e quais são as intenções dele com você, ou dela com você. Porque aqui não é só pra mulheres. Muitos homens estão caindo em emboscadas. As mulheres, que não são mulheres, com certeza tem uma quadrilha por trás, convidam o camarada lá em São Paulo pra ir pra casa delas, e a hora que o cara chega com o carro dele, tem lá quatro bandidos armados pra roubar o carro, pra roubar as coisas que ele tem, deixar o cara sem nada. Isso se ele não resolver sumir com o cara, né? Se os bandidos não resolverem sequestrar, matar. Às vezes a gente tá aqui conversando. Eu me dirijo muito mais às mulheres, porque eu tenho mais um público feminino. Mas é pra homem também. Então é sempre bom investigar. Ter uma certeza ali que a pessoa é a pessoa. Que o que ela fala, se ela é idônea, honesta, que ela tem uma vida normal, se condiz com o que tá na internet. Hoje a gente tem uma ferramenta excelente de busca. Então aproveitem essa ferramenta. Não vão para os encontros no escuro. Se tiver um amigo em comum, então não custa nada. Conversa lá com a amiga. Oi amiga, eu vi que tal pessoa tá em comum com você aqui no meu Instagram. Você conhece ele ou ele só te abordou no Instagram? Ah, você conhece, ele já foi casado com fulana, ele trabalha em tal lugar, ele faz isso. Então assim, é sempre bom você saber com quem você tá indo. E um amigo em comum, uma pessoa conhecida em comum pode te dar muito mais informação. Concorda comigo? Sem vergonha mesmo. Seja discreto. Só fala, estou conversando. A gente vai sair e eu queria saber um pouco mais dele. Porque, sabe, a questão de segurança. A pessoa não vai ficar chateada. E mesmo que esse conhecido em comum vá contar pra pessoa, tudo bem também. Quem garante que essa outra pessoa também não perguntou sobre você? No mundo de hoje que tem tanta violência, por que não se prevenir? Até mesmo nas conversas, você consegue perceber se a pessoa é meio bipolar, se as coisas que ela fala não fazem sentido, se ela não tá mentindo e se contradiz depois, se na linha do tempo das coisas que ela fala cabem as informações que ela tá falando. Tente aguçar isso do lado psicológico, né? Psicoterapeuta, pra ver se a pessoa realmente é confiável. Dá pra sair pra tomar um chope, dá pra encontrar em algum lugar. Sempre alerta. Muitas vezes a gente tá carente, muitas vezes a gente quer tanto que aquele relacionamento flua, que aquele encontro que você marcou seja o primeiro de muitos outros. Cria toda uma expectativa que você baixa a sua guarda e não enxerga a realidade. Sempre com o pé no chão. Anote os dados que você tem dessa pessoa, que você já estalqueou. Anote também as características psicológicas que você conseguiu constatar ali pela conversa que vocês tiveram por telefone ou pelos aplicativos. Anote tudo. Sabe por quê? A terceira dica que eu vou dar pra vocês é um amigo que você confie muito, uma amiga que você confie muito. Passa os dados. Nome, idade, quem é a mãe, passa o link do Instagram. O que que faz, onde trabalha. Se você tiver alguma informação do carro, do endereço. E antes de sair, vocês marcaram de ir no boteco do Juarez. Olha, às 8 horas da noite eu tô chegando lá no boteco do Juarez. Vou encontrar tal pessoa. Ele é esse, ó. A foto dele é essa. Se eu sumir, se acontecer alguma coisa, compartilha a localização com essa pessoa também. Mas se eu sumir, se acontecer alguma coisa, você tem meus dados. Você já vai levar pra polícia porque alguma coisa aconteceu. Se eu mandar... Cria aí uma senha de pedido de ajuda. Se eu mandar um joinha é porque eu tô em perigo. A pessoa que tá com você nunca vai perceber que esse joinha é em perigo. Já deixa a localização ativada com a pessoa que você confia pra que ela te resgate em qualquer momento ou pra que ela te ligue em algum momento pra que você possa sumir. Lembra? Rota de fuga. Aí você aproveita que tem um amigo sabemos da situação. E não vá num carro da pessoa. Poxa, marcou em tal lugar? Pega o seu carro. Vá de Uber, vá de ônibus. Pede pra alguém te levar, esse amigo mesmo te levar, sua amiga mesmo te levar. Não dependa dessa pessoa que você não conhece, desse estranho. porque se você precisar sumir dali, se você achar que não tá legal, se você achar que tá pesado, vá embora. Quarta dica, vocês estão lá bebendo, ele tá super legal, uma vibe boa. Não vá no banheiro e deixe a sua bebida em cima da mesa. Leva a bebida com você. Não deixe que ele coloque nada na sua bebida, é óbvio. Além do Boa Noite Cinderela, tem outras coisas que pode fazer você apagar, deixar molinha, fazer coisas que você não queria, fazer. Ou então ir pra algum lugar que você nem percebe que tá indo. Não sempre cuida da bebida, cuida do que você vai comer, sempre de olho, veja os movimentos da pessoa, com quem que ele tá digitando, escrevendo. Você imagina se ele combina com mais alguém e aí esse outro alguém aparece e você fica em desvantagem, né? Uma contra dois. Então assim, sempre alerta, sabe? Observando os movimentos. Não neurótico. Você vai pro relacionamento ali, neurótico, fechado, ai, nossa, é golpista. Mas sempre alerta que quem tem a informação tem a consciência que alguma coisa pode não estar indo bem, que pode ser algo perigoso. Ali, tá curtindo o momento, mas presta atenção nesses sinais, nesses alertazinhos que tá rolando. Nunca deixe a sua bebida com a pessoa. ou então não deixe que coloque nada na sua bebida e não aceite também balinha, coisas que você não sabe o que tem dentro. Pode ser um pouco perigoso. Em quinto lugar, se o relacionamento ali já tá super fluído, você acha que é hora de acontecer alguma coisa mais picante, você vai pra algum lugar mais privado com ele, com ela, sempre alerta também. Não se coloque em posição, tá vulnerável, que ele pode te atacar. Olha, nossa, Monique, você tá muito louca, você tá muito neurótica. Mas não, essas são dicas da polícia, inclusive. Não deixe que ele te sufoque. Você não vê o caso lá na Nova Zelândia, a menina morreu sufocada. Estava tudo bem, tudo no bem bom. Morreu. Às vezes, você dá gatilho em outras pessoas que, de repente, pode ser aí um homicida, alguém que tem essa vontade de sufocar, alguém prejudicar de uma maneira que possa até matar. Ou pior, pessoas que planejam matar a vítima. Tente, de todas as maneiras, observar o que tá acontecendo. Você se sentir com medo mesmo daquela situação, ele tá falando um pouco mais agressivo, ele tá te tocando de maneira mais agressiva e você não quer. Sente que algo vai acontecer que você não deseja. tenha seu plano de rota de fuga. Aquele seu amigo, aquela sua amiga pra você sair, pra você ir embora, seu carro, lugar onde você está, se você sabe onde você está, se você tá consciente do que você tá fazendo. A consciência é muito importante nesse primeiro encontro. Não vai chapar e perder a noção do perigo. muita gente está sendo capturada por bandidos através desses relacionamentos que conheceram nos aplicativos. As pessoas estão se entregando, estão confiando demais nas outras. Confie sempre desconfiando porque você não conhece a pessoa. Sempre tenha em mente esses cinco passos. Investigar o quanto puder antes. Depois você vai lá e estalqueia todo mundo, joga no site da justiça, tenta perceber nuances psicológicas dessa pessoa que você está conversando. E antes de sair, tenha alguém de segurança que você conhece, de confiança, pra te resgatar, pra te salvar, pra entregar os dados pra polícia. Um quarto, não consuma drogas que ele possa colocar nas suas coisas ou te inundar. Você precisa manter a consciência. Inclusive, se você for até os finalmentes, você precisa estar consciente pra você poder se defender de alguma coisa grave que você não queira que aconteça. Porque é horrível toda semana você abrir a internet ou receber de alguém, até das próprias seguidores. Alguém que foi morto lá no interior de São Paulo que conheceu lá no Tinder. Alguém que foi morto em São Paulo porque foi pego em uma emboscada que conheceu a pessoa num aplicativo, chegou lá, eram quatro assaltantes. Isso tem que parar. A gente tem que se prevenir, a gente tem que ter noção da segurança, o instinto de sobrevivência. Tema de alerta ligado. Se você tiver algum caso pra contar ou mais alguma maneira pra você se prevenir em um caso de problemas com o primeiro encontro, deixa aqui nos comentários que daí a gente compartilha com outras pessoas, faz outros vídeos, porque quanto mais informação, mais segurança a gente vai ter. E a gente vai poder aproveitar muito mais os momentos, os aplicativos, que são excelentes ferramentas. Não tenham raivas dos aplicativos. Ali existem milhões de pessoas honestas, pessoas querendo a mesma coisa que você. E sim, pode existir um relacionamento que surja de um aplicativo, mas você precisa também saber que existe um percentual de golpistas dentro dos aplicativos, um percentual de bandidos dentro dos aplicativos, pessoas má-intencionadas, psicopatas. Então a gente tem como no mundo, na vida real, você vai pra um bar, você não conhece as pessoas que estão no bar, você não conhece todo mundo, você não sabe se ali tem um matador. Então você tem que sempre estar consciente, alerta e ter em mente um plano de fuga pra alguma situação mais perigosa. Não se esqueça de deixar o like e se você ainda não tá inscrito, se inscreva, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também usam aplicativos de relacionamento. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.